O escritor Domingos Ailton vai lançar no próximo dia 29 de outubro o seu novo livro e ele vai contar pra gente um pouquinho dessa história. Então, Ailton, fala sobre esse novo livro, explica pra gente o título. É o romance Antônio Burucô, que refere-se ao período de perseguição da religiosidade e da cultura afro em Jiquié. Na década de 1940, havia um delegado, Aníba Cajaíba de Oliveira, que ele perseguia não só os terreiros da religiosidade afro, mas também toda a expressão da cultura afro, os grupos de capoeira, os afoxés, as batucadas. E, proveniente de Cachoeira, no recôncavo baiano, chega em Jiquié o pai de santo Antônio Burucô. É que foi uma figura mitológica, porque ele consegue fazer com que a polícia fique confusa, não é? Ao procurar chegar até o terreiro dele, que ficava na rua da Quixaba, onde é a rua hoje, Nilo Persanha, lá em Jiquié, o som dos atabaques, quando a polícia chegava próximo, o som já estava em outro local, no Largo do Maringá, na Suíça, na Cidade Nova. A polícia ficava confusa a noite inteira. Então, o senhor fez uma mistura aí de realidade e ficção. E como foi essa produção, né? Como foi escrever essa obra? Olha, é interessante porque eu trabalho sempre com a produção literária, uma produção regionalista. Escrevi um romance, Anésia Kawassu, que foi sobre a primeira mulher que ingressou no Cangasso. Esse romance teve uma repercussão muito grande. Inclusive, tem sido objeto de estudos em diversas partes do Brasil. Foi adquirido, inclusive, pela biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. E nessa mesma linha, eu escrevi Antônio Burucô, no sentido de unir fatos reais à ficção. Então, faz um convite aí para os conquistenses irem acompanhar esse lançamento. É, o lançamento vai acontecer primeiro em Jequié, mas já aconteceu em Salvador, no Congresso de Baiana Idade, já aconteceu na Festa Literária de Cachoeira, né? Que foi um... o Cachoeira foi o local onde Antônio Burucô nasceu e iniciou a sua experiência espiritual. E vai ser lançado em Jequié, no dia 29 de outubro, que é o dia do livro, às 19 horas. Às 19 horas. Posteriormente, eu vou fazer um lançamento, ainda vou marcar aqui, em Vitória da Conquista, que é também um local em que Antônio Burucô viveu e que, ao final do romance, faz referência ao fato dele estar aqui. Então, está feito o convite aí para o pessoal conhecer um pouquinho mais da história de Antônio Burucô. Carolina e Pimenta, para o ESB Notícias.